Fala tudo bem, sejam todos bem-vindos novamente no Gama Porco 1 Gamer Galerinha, hoje o deck vai ser de porcos reais e o porco corredor E pessoal, nós já estamos aqui com o deck aqui E antes da batalha eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Deixar aquele mega super like, beleza? E também vou aproveitar o tempo e vou mandar um salve com um parceirinho meu que pediu um salve aqui, beleza? E o salve pessoal vai do meu amigo Nino Melo que pediu pra eu mandar um salve pro filho dele, Davidson Meu amigo Davidson, um salve pra você aí, de seu pai Nino Melo Muito obrigado por você acompanhar o canal Policão Games e vamos lá para a batalha de hoje Galera, hoje eu tô entusiasmado porque o nosso deck de hoje é um deck desgramado, é um deck desgramado, cara Deck de corredores, tem uns poucos reais, tem um pouco corredor, tem uns esqueletos e pá E também tem o Mago de Fogo Então vamos lá sem mais delongas de batalha O que é que vem, o que é que vem? Como é que tá o som? Nível 12 Nível 12, hein pai? Olha o cara, ele conseguiu botar no nome dele uma carinha Oxi Talvez eu possa, talvez eu possa, talvez eu possa colocar no meu nome uma carinha de porco também Vale ainda Bem, 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 bem Muito bem Botou a bruxa, né? Botou a bruxa Vamos desdobar aqui com o Mago de Fogo Vamos ver o que que vai fazer Para aí, né? Isso, para aí, para aí, para aí, para aí Opa, 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 opa Para aí, aqui, cai, cai, caiu, caiu Tona, tola, 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 tola essa bruxa, tola, 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 tola Muito bem Muito bonito pra sua cara Então vamos lá Vamos usar o nosso primeiro combo que é de porcos reais Um, dois, três e... Posso correr, ai? Eu escolho vocês! Vai! Chiquitá, 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 Corre, 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 corre! Vai, 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 vai! Esse é o nosso primeiro combo, bora ver se nós conseguimos. Nós não conseguimos quase nada. Ha, ha, ha! Quase nada, cara! Fala sério, doido. Para ainda. Vamos mandar o porco corredor. Isso, para ainda. Porco corredor! Eu escolho você! Vai! Vai, 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 porco, vai, porco, vai, porco! Vai, 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 porco, vai, porco, vai, ah, amiga, as caras dele são quase tudo nível 12, hein, pai? Muito bem. Mandou, né? Mandou isso daí. Vamos botar aqui os esqueletos para desdobar. Os esqueletinhos para desdobar eles e pá. Deram conta, deram conta. Muito bem. Nós já estamos na vantagem aqui em cima dele, hein? Já estamos na vantagem aqui em cima dele. Olha aí, hein? Porco. Porco não, é o porco, ó. Mago de fogo. Vai lá, meu parceiro é com você. Ele não está com cross, cara. Ele não está com cross. Para ainda. Vai lá. Ô, safado. Muito bem. Muito bem. Vamos botar aqui os coisinhos para desdobar ele. Porco corredor! Eu escolhi você! Vai! Vai, 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 vai. Cai, 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 cai. Cai aí, safado. Vamos desdobar ele. Desdobar isso. Muito bem. Desdobar ele. Conseguimos desdobar. Vamos botar aqui o Mago para atacar essa bruxa dele. Tira de tempo, tira de tempo. Vai. Porco corredor! Vai com você de novo! Bora ver, bora ver. Muito bem, muito bem. Está dando certo, hein? Está dando certo. Pelo menos eu acho. Olha aí. Deixa ele chegar, deixa ele chegar. Vai, vai, vai. Porco de novo! Vai, porco safado! Corre, corre, corre! Vai, 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 vai. Só mais um, só mais um, só mais um. Cai lá, cai lá. Tira, tira de tempo, tira de tempo. Primeiro, vamos, 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 vamos. Isso, não tem jeito. Vai, vai, vai. Cai aí, Mago, safado! Ah, não, cara. Eu tinha condição de não ganhar, não. Porque nível 12, pai. E a torre dele? Se ele fosse nível 11, eu tinha levado a torre dele. Mas como ele não é nível 11, pai, ficou lá a metade da torre viva lá. Safado. Ó, caindo para a arena. Caindo para a arena. Arena é a tua vale, meu irmão. Fala sério, doido. Vamos lá, mais uma batalha. Vamos de novo tentar com o nosso deck de porcos. Vocês sabem que é um deck teste, né? Vamos lá, de batalha. É a chave, puxado. Tem que ver. Foi que caiu aqui, meu irmão. Ah, foi o controle da televisão que caiu. Ah, galera, eu cortei meu cabelo, tá ligado? Agora meu cabelo tá pequenininho. Outro nível 12, só para vocês verem a sacanagem. Muito bem. Muito bonito. Mago de fogo. Com você, vai. Tira de tempo, tira de tempo. Pra cá, tira de pra cá. Tira de pra cá, isso, 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 isso. Muito bem. Se não matar o nosso mago, nós libera, hein? É, apelação, doido. Você é louco, cachoeira. Minhas amigas vão apelar, mas desse jeito é demais, hein? Oxe, como foi que eles conseguiram matar a Nemorinha? Meus porcos. Ó, Oscar, tu de nível 12, doido. Assim não tem condição não, hein, pai? Assim não tem condição não. Não tem condição. Espera. Bora tentar usar uma estratégia aqui de revés 3, hein? De revés 3. Vai porro pelo lado, porro pelo lado. Pra ver se nós conseguimos levar na torre dele, hein? Vamos tentar levar na torre dele, hein, pai? É o jeito. Vai, 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 vai. Não tem condição não. Nível 12 não tem condição de ganhar não, pai. Você é louco, cachoeira. Cai aqui. Vai, vai. Tira, 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 tira. Cai, 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 essa varícia aí. Cai, caiu. Tira o tempo. Vamos tentar levar só no bairro de globo. Vamos tentar levar só no bairro de globo. É o jeito. Vai lá. Isso. Tira do tempo, tira do tempo. Não tem, hein, galera? Não tem condição, pai. É assim, meu filho. Ai, meus ovos. Não sei por que eu fui botar essa ideia que é reinojenta aqui. É sério. Vamos tentar ir para as três coroas. É o jeito que a gente tem como ganhar, velho. A gente tem como ganhar, não. Tá pensando o quê? A gente tem, pai. Deixar esse bichinho aqui para ir coisando lá. Vai lá. Tira ele dentro. Tira ele dentro. Vai, vai, vai. Isso, isso. Tira ele dentro. Vai, vai, vai. Leva essa bosta dessa torre. Aí. O corredor é com você. Vai, 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 cara. Vai, cara. Não tem, não, pai. Não tem condição de ganhar, não. A apelação aqui é grande, pai. Ó, ó, ó. As cartas dele tudo nível 12. Será que tem como ganhar? Não tem, pai. Eu não sei nem o que eu faço mais. É sério, cara. Eu não sei nem o que eu faço. Vamos botar o nosso deck original, porque... Essas cartas não estão bem upadas, não é verdade? Então vamos botar aqui o... A nossa P.E.K.K.A. Nosso espelho. Aqui. Vamos colocar aqui... A nossa P.E.K.K.K.A. No lugar desse porco aqui. E estamos precisando do redemoinho, hein? Redemoinho. Vamos lá, o redemoinho. Cadê a porra do redemoinho, doido? Está aqui o redemoinho. Vamos colocar o redemoinho no lugar do... No lugar do morcego, doido. Então vamos lá, sem mais delongas. Na última batalha do dia. De batalha. Vem agora, nojento. Pelo menos o Clash mandou o nível 11, hein, pai. Pelo menos o Clash mandou o nível 11. Vamos jogar para o cima, que é para fazer ele gastar as coisas dele. Gasta até o zap, gasta tudo que tem aí. Muito bem. O zap dele é fraco. O zap dele é fraco. Agora vamos... Vamos mandar os esqueletos. Uh, rapaz, deu certinho. Olha, 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 olha. Olha. Deu certinho, cara. Na hora que eu coloquei os esqueletos, ele botou... Ele botou o porco dele. Para ainda. Agora vamos de pé, hein. Agora vamos de pé, cara. Nossa deck original, os caras não seguram, não, pô. Nossa deck original não seguram, não. Ah, ele está vindo com alguma coisa na frente, hein. Oxi, vamos mandar para ele aqui, ó. Chama, chama. Ele está vindo com alguma coisa, hein. Para ainda. Vai lá, vai lá. Isso. Toro ele, toro ele, toro ele. Vai, 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 vai. Cai, cai, cai. Vai, 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 vai. Onde do céu, onde do céu, vai. Vai, minha filha. Vai, 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 vai. Toro, toro, toro. Isso, isso. Muito bem. Muito lindo para a sua cara. Agora vamos levar essa torrezinha dele para ele largar de ser gado, hein. Vamos levar essa torrezinha dele para ele largar de ser gado, hein. Vamos levar essa torrezinha dele para ele largar de ser gado, hein. Olha, 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 olha. Chama, vai, chama. Não segura, meu amigo. Nem que ele esconde a nossa torre, só para ele largar de ser gado. Sabendo que ele quer botar o porco, Sabendo que ele lá quer botar o porco, Vamos preparar bem aqui o coisa aqui, ó. Para ainda, hein. Para ainda, pai, para ainda. Bota o porco lá. Isso, vem, vem. Bota o seu porco, meu amigo. Bota o seu porco, meu amigo. Oxê. Ah, o cara é desistinho, pai. O cara é desistinho, meu filho. Esse modelo, vai lá, aqui, para trocar, olha. Obrigado, obrigado, pai. Obrigado, tá vendo? Os caras não seguram, pô. Não seguram, não. Deco originário porco, não tem como segurar, não. Só que eu naquela hora, porque veio dois nível 12, cara. Quando eu for nível 12, aí pode vir nível 12. Aí eu não reclamo, não. Mas eu nível 11 e mando nível 12 com a torre mais forte, vai tomar na racha dele. Então, galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Abraço, porcão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo aqui no canal. Fui, galera.